Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH. Este aqui é o Parque Estadual do Rola Moça e você vai comigo até Casa Branca. Casa Branca é um município aqui da Grande BH e este aqui é um parque estadual. É uma das mais belas estradas da região aqui de Belo Horizonte. Talvez uma das mais belas estradas de Minas Gerais. Você não vai ter tanta visão bonita hoje porque o dia está meio enfumaçado, meio neblina. Mas aqui é uma estrada perigosa, mas muito bonita. É o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Tem muitos animais aqui, foi até aqui a primeira vez que eu vi onça solta, né? Nas matas aqui tem. O pessoal usa estradinhas aí para fazer trilhas também. Aqui é um lugar muito visitado. É uma estrada bem sinuosa. Ela vai descendo depois a serra para sair na região de Brumatinho. Aliás, aqui é o município de Brumatinho. Para ser mais exato, eu saí do bairro Jardim Canadá, que é Nova Lima. E aqui, essa serra já está no município de Brumatinho. Hoje está bem vazio aqui. Muito bom para poder filmar. Eu vou até com a câmera um pouco no modo de posição. Hoje eu não estou a trabalho, estou passeando. Eu vim aqui só para filmar mesmo. Porque geralmente eu filmo de ambulância, né? Hoje eu estou no meu carro. Nós estamos no inverno, então a região aqui está seca. Eu acho que isso aqui é uma... Uma região assim de transição, né? Cerrado. Acho que isso aqui é cerrado, não é caatinga. Aqui é cerrado. Região de minérios também. Se deixasse, as mineradoras acabavam com o parque. Porque já estão minerando na região do parque. Como diria o Roberto Carlos na música dele, né? Se o dólar é verde, é mais forte que o verde que havia. Aqui não é um lugar para se correr, entendeu? É lógico ter um carro atrás de mim doido para me passar. E ele que passe quando eu posso ir. Tirar o pé para ele passar, porque ele conseguiu. Aqui no alto dessa estrada você consegue ver uma boa parte da grande BH. Então, está aí. Não sei se a câmera pega toda a beleza dessa estrada. Nossa, a estrada é sinuosa. Tem que se ter todo cuidado. Não é um lugar para escorrer. Se der, eu vou parar ali na frente para mostrar para vocês aí um pouco da vista que se tem aqui da Serra do Rola, moça. Hoje eu estou de carro, mas eu vou vir aqui de moto qualquer dia para fazer umas filmagens melhores. Eu vou parar aqui para vocês verem um pouco dessa paisagem. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por isso que eu vou voltar aqui e filmar para vocês em um dia mais limpo. E seguindo aqui a estrada. Do Parque Estadual da Serra do Rolamoça. Muita gente tem medo de passar aqui. Muita gente tem medo de passar aqui. Dá para perceber as minerações, né? Isso aí. As mineradoras comendo a serra. Lá na frente você vê a mina da Jangada. A mina da Vale do Rio Doce. E uma parte do Pico Três Irmãos. E do outro lado, que não dá para ver, mas é do outro lado, a mina de Córrego do Feijão. E do outro lado, que não dá para ver, mas é do outro lado. Agora vamos começar a descer a Serra do Rolamoça. Se eu pegar a minha esquerda, a minha direita, eu ia para Ibirité, mas é estrada de terra descendo a serra, né? Nunca passei por ali e também não pretendo por enquanto. Vou mostrar para vocês o caminho até o distrito de Casa Branca. Olha essa curva. Olha essa curva. Essa curva é tão fechada que quando você vai acabar ela, você vê a traseira do seu próprio carro. Bom, o rapaz avisou alguma coisa ali. Deve estar parado, deve ter um caminhão descendo. Tem um carro estragado aqui. Que lugar ruim para estragar um carro, hein? Logo na Serra do Rolamoça, que é terrível. Vamos pegar um asfalto um pouco melhor. Onde a câmera vai balançar menos assim, espera. Aqui é a região de muitos, muitos condomínios. E chácaras, e sítios. Casa Branca é um lugar muito legal para você ver final de semana. Nos restaurantes, esses lugares aqui, entendeu? Fica no meio das serras de Minas Gerais. É uma pena que aqui não tem onde parar para mostrar para vocês alguns detalhes. Infelizmente, mas... É só uma passadinha rápida. Bom, aqui é o finalzinho da Serra do Rolamoça. O finalzinho dessa estrada. Que aí chegaremos em Casa Branca. Que foi o único lugar na vida que eu vi uma onça solta sem ser no zoológico, né? No zoológico não é solta. Foi o único lugar que eu vi uma onça solta. Atravessando a estrada às três e meia da tarde. Isso aqui é chique. E aí Música Eu levei muito tempo para passar por aqui Para mostrar essa estrada para vocês Eu tinha vontade de passar antes Mas sabe como é que é, pelo preço da gasolina Dá uma preguiça terrível Hoje eu resolvi Passar por aqui Tem um restaurante ali que chama Abóbora Abóbora, esqueci o nome Alguma coisa com abóbora Dizem que é muito legal Tem muitos restaurantes aqui em Casa Nova Casa Branca Casa Nova é outra coisa Casa Nova é a música do hit Daqui para frente Se eu seguir para frente Se eu seguir tem que ser para frente Se eu seguir Aí vai ser estrada de terra Acredito Está aí, ó Bem-vindo a Casa Branca A placa está aí do lado Para você que tinha vontade de conhecer Aqui a Casa Branca Os motociclistas adoram passar por aqui Final de semana Isso aqui fica movimentadíssimo E aqui fica na estrada real, né pessoal Então assim, você está na estrada real Olha o distrito de Casa Branca Olha que lugar gostoso É bom para morar também Agora vai tremer um pouco Porque tem uns buracos por aqui Mas nada que impeça a filmagem Até porque eu vou segurar um pouco a câmera E a filmagem vai terminar A hora que eu chegar bem no centrinho aqui De Casa Branca Existem pousadas aqui Várias pousadas E é isso aí E você chegou comigo aqui em Casa Branca Aqui é o coração de Casa Branca Uma cidade assim totalmente Ecológica Olha como fica cheio aqui, ó Valeu, pessoal É isso aí então Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora Eu não vou seguir com essa filmagem Porque vai ser estrada de terra E aí não vale a pena Morrendo? Não vale a pena Vai pular muito e não tem como filmar É isso aí, muito obrigado Tem aqui o Varemante Fui 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 Legenda Adriana Zanotto